Bom, bom dia a todos. Já passávamos das 10, as pessoas estão a entrar. Em primeiro lugar, agradecer aos palestrantes deste painel, o professor Avilés, o professor Bruno Dimas, a engenheira Constança Laranjo, pelas vossas intervenções sobre este tema da neutralidade carbónica e agricultura. A neutralidade carbónica é um dos grandes objetivos europeus, eu diria um dos grandes desígnios mundiais. Acabámos agora de assistir à COP26, onde foi debatido por todo o mundo e pelos principais líderes desta questão. E a Europa tem aqui um papel fundamental no atingir os objetivos que ela própria estabeleceu em termos da União Europeia para 2030 e para 2050. Portugal ainda foi além disso. E o setor agrícola tem sido apontado aqui como um dos setores que terá mais impacto e que tem um caminho longo para percorrer. É isso que vamos hoje aqui debater, ouvir as opiniões, mas não posso deixar de dizer que mesmo na COP26, uma das grandes medidas foi terminar com a desflorestação até uma data que foi estabelecida, penso que 2030. Foram também estabelecidas estratégias para a redução da produção de metano, que se sabe que através dos ruminantes é uma das principais fontes de produção, mas os consumidores têm que, e os políticos, têm que estabelecer prioridades. A primeira prioridade que todos temos é respirar e por isso é preciso oxigênio e esse oxigênio é produzido pelas plantas que existem em toda a face do globo ou naquelas onde é possível e que os agricultores são detentores de grande parte delas. Outra questão tem a ver com o alimento. Nós precisamos de comer todos os dias. Podemos prescindir de muita coisa, mas de comer não podemos prescindir. E por isso têm que ser encontradas soluções e a ciência irá ajudar neste capítulo para que, nomeadamente as matérias dos ruminantes, do metano que produzem, tenha aqui uma evolução positiva no sentido da sua diminuição. Mas também temos que pensar que se fossem banidas as vacas de todo o território, vou só agora pensar em Portugal, nacional, o que é que seria desse milhão de hectares de pastagens que nós temos, sem serem pastoreados. Passados cinco anos, o que é que lá existia? Possivelmente mato. Para não existir mato, tínhamos de ter intervenções que tinham um impacto no carbono muito superior aos animais. Parece-me que o idílico do desaparecimento das vacas, ou as contas feitas só com aquilo que produzem e não com a sua ausência, qual era o cenário que iríamos ter, é também uma coisa que fará pensar e que deve ser equacionada e que tem a ver com a realidade das situações. Custa-me pensar que um agricultor que tem três vacas em trazes montes é visto como um poluidor maior do que a bomba da BP que diz que tem neutralidade carbónica. Portanto, chegámos a isto e quando isto é possível, já pouco resta ao setor agrícola se não esperar que o tempo lhe dê razão e acho que nesta matéria vai acontecer o mesmo. Não deverá demorar muitos anos que alguns bifes de vaca têm uma bandeirinha a dizer como este bife porque está a contribuir para a biodiversidade e para a neutralidade de carbónica. Vamos esperar, não vai demorar muito, é isso que vai ocorrer muito possivelmente. A PAC também tinha aqui uma perspectiva de ter impactos muito grandes e ir de alguma forma ao encontro deste objetivo, mas tanto quanto sabemos, ainda não temos a versão de consulta pública de qual é a proposta do PEPAC, mas a informação que existe é que se mantém os pagamentos ligados e que não se prevê, pelo menos neste período de programação, uma grande redução dos efetivos de animais de pecuária extensiva, nomeadamente as vacas que é aqui a espécie mais visada nesta situação da neutralidade de carbónica. Bom, mas estas questões seguramente vão ser abordadas durante este painel que vamos ter agora de seguida e passava-lhes já a palavra ao professor Francisco Avildes. Professor? Não, não, tem uma apresentação, tem que... Quer já apresentação? Quer já apresentação, professor, ou... Deixa-me fazer uma pequenina introdução só, tá bem? Depois eu já peço. Muito bons dias a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado à ACAP por o convite que me fez para estar aqui hoje. Fiquei a dar os cumprimentos aos dois outros intervenientes. E, basicamente, aquilo que eu vou aqui apresentar é o trabalho que a equipa da Agorres fez, no âmbito do roteiro na neutralidade carbónica. Como penso que sabem, o roteiro foi publicado em 2019, a sua elaboração foi ainda em parte em 2017 e, fundamentalmente, no ano de 2018, e, portanto, aquilo que são os principais pressupostos e as principais projeções de variáveis que foram por nós utilizadas e que eu vou aqui mostrar são anteriores a uma situação muito complicada, que é a situação de pandemia, portanto, elas estão, como se diria agora, um pouco datadas. Mas, de qualquer forma, é aquilo que, no essencial, eu queria chamar a atenção relativamente aos principais pressupostos e os principais resultados que obtivemos no âmbito do roteiro na neutralidade carbónica. Eu tenho um PowerPoint que é um bocadinho grande. Na minha ideia não é percorrer exaustivamente todos os diferentes slides, mas ficarão com eles. Para quem já acompanhou isto e já viu apresentações minhas ou de Agorres em situações anteriores, eles não são novidade e para quem também consultou os relatórios que saíram, também não é novidade nenhuma. Anabela, podíamos avançar? Para a apresentação? A minha apresentação está a ser controlada pela CAP, espero eu que não censurada. Controlada só na apresentação dos slides, mais nada. Eu intitulei isto a agricultura no roteiro na neutralidade carbónica, e os pontos que eu vou, no essencial, pode avançar, Anabela, os pontos que eu vou aqui abordar de uma forma rápida, em primeiro lugar é qual é a importância atual e evolução das últimas décadas dos gases de efeito de estufa emitidos para a agricultura, em segundo lugar, que gases de efeito de estufa é que são emitidos para a agricultura, qual é a sua origem, como é que eles se repartem setorialmente e que importância é que têm, para depois entrar propriamente naquilo que foram as várias componentes, digamos, do trabalho por nós realizado. Em primeiro lugar, são os cenários de evolução futura, em segundo lugar, quais são as medidas descarbonizadoras que foram levadas em consideração, e depois a apresentação das trajetórias de evolução das emissões para 2030 e 2050, considerando os vários tipos de medidas descarbonizadoras. Finalmente, duas ou três notas, passar a palavra ao Bruno, relativamente às questões do PEPAC e o Roteiro de Naturalidade Carbónica de 2050. Pode passar? É neste momento, como sabem, o valor das emissões de gases de efeito de estufa, estes dados são de 2019, são, portanto, os mais recentes que temos no âmbito do NIR, são de 6.859 mil toneladas de CO2 equivalente, é o valor, neste momento, que significa mais ou menos 10% da totalidade das emissões nacionais, e tiveram a evolução que eu apresento, ou seja, houve aumento de cerca de 4,7% acumulado entre 1990 e 2000, houve uma redução significativa, menos 13% entre 2000 e 2010, houve depois um aumento, outra vez, entre 2010 e 2019, 5,7%, e no conjunto do período destas últimas três décadas, houve uma redução de 3,7%, portanto, este conduzindo exatamente ao valor que, neste momento, se estima que são as emissões do setor. Chamando a atenção desde já, só um minuto, chamando a atenção desde já, que estas emissões não incluem algumas emissões que são associadas com a utilização de determinado tipo de inputs, na medida em que os aspectos relacionados com o fabrico de agroquímicos, com a energia utilizada e com os combustíveis, ficaram englobados dentro de outras componentes setoriais, digamos, do roteiro. Avancemos. Basicamente, como sabem, temos três grandes gases de efeito de estufa, o metano, o óxido de nitroso e o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é completamente marginal, do ponto de vista de emissões da agricultura. O dominante é o metano, com quase 65% do valor global das emissões, e seguido depois pelo óxido de nitroso, com quase 75%, o dióxido de carbono não chega sequer em 2019 a 1%. Vale a pena só chamar aqui a atenção que quer o metano, quer o óxido de nitroso, eu tenho isso aí em nota, tem uma intensidade carbónica muito superior ao dióxido de carbono, nessas proporções que aí estão apontadas. Qual é que é a origem? Quais são as fontes de emissão? Também penso que sabem. A formalização entérica é a principal fonte de emissão, portanto, no fundo, a formação entérica no estômago dos ruminantes, que representa 52%, portanto, mais de metade. A gestão dos efluentes pecuários, 13%, as emissões diretas e indiretas dos solos agrícolas associadas com a utilização de adubos, quer sejam adubos orgânicos, quer sejam inorgânicos. A cultura do roxo, a queima de resíduos agrícolas, e depois as operações de calagem e de aplicação de ureia, estas duas últimas, ou se quiser, estas três últimas, com muito pouco significado. Portanto, é fundamentalmente a formação entérica e a gestão de influentes, aquelas que têm um peso maior, associado também com o sol de rio. Daí que, quando nós consideramos a repartição setorial, chegamos à conclusão que o setor animal é aquele que tem maior número de emissões, a razão pela qual se, habitualmente, se considera que uma das questões centrais do ponto de vista da redução das emissões está associadas com a atividade do setor animal. O setor animal representa 83%, enquanto o vegetal só 17% em 2019, e desses 83%, 70% tem origem nos bovinos, quer no que diz respeito à formação entérica, quer no que diz respeito à gestão de influentes, se bem que na gestão de influentes sejam, sobretudo, os suínos que são os principais responsáveis. Avancemos. Quando se iniciou o trabalho do roteiro na Atividade Carbónica, que foi um trabalho que foi realizado por uma equipa bastante vasta, coordenada pelo professor Júlio Seixas da Universidade Nova, Lisboa, da Faculdade de Ciência e Tecnologia, e que teve vários equipas, uma equipa que se debutsou mais sobre a questão de energia e da indústria, e outra sobre mobilidade e transportes, outra sobre resíduos e agroresiduais, e outra sobre a agricultura, florestas e uso de solos, que foi a AgroGES, e finalmente uma outra sobre a economia circular. Começou por se definir, com o apoio do Banco de Portugal e com o apoio da Universidade do Minho, um conjunto de cenários macroeconómicos. Cenários macroeconómicos esses, que depois de grandes discussões acabaram por ter tomado um conjunto de designações ciclísticas, com as quais, de facto, nunca concordei muito, mas é que me sujeitei, como é óbvio, e que era o cenário fora de pista, do polotão e de camisola amarela, que correspondem a três tendências de evolução que caminham cada vez mais para uma sociedade mais competitiva, com uma evolução demográfica mais favorável, com uma maior descentralização do ponto de vista urbanístico, com um recurso crescente à mobilidade elétrica, com um peso cada vez maior da economia circular, e que, portanto, os cenários avançavam no sentido de um cenário fora de pista que pouco se avastava daquilo que são as tendências dos últimos anos da economia portuguesa, para depois um aprofundar, digamos, de algumas destas linhas, que, de acordo com a visão que todos nós temos relativamente àquilo que poderá vir a ser a descarbonização da economia, fossem mais significativos. Cada uma das equipas pegou nestes cenários macroeconómicos e utilizaram-nos como base para construir os respectivos cenários setoriais. Avança, por favor. Nós estabelecemos, portanto, também três cenários, fora de pista, polotão e camisola amarela, e em relação a estes três cenários, houve, basicamente, três grandes fatores que nós considerámos que poderiam vir a ser determinantes, três, quatro fatores. O primeiro tinha a ver com a evolução dos mercados dos produtos agrícolas, o outro tinha a ver com a evolução da procura de bens alimentares, o outro tinha a ver com a evolução da PAC e, finalmente, um outro teria a ver com a evolução das tecnologias, com as tecnologias em geral e com as tecnologias mais diretamente associadas com a problemática da descarbonização em particular. Em relação ao cenário fora de pista, a nossa ideia é que ele seria uma espécie de cenário status quo, aliás, foi isso que foi considerado em todos os setores, ou seja, um cenário que refletisse mais ou menos aquilo que tem vindo a acontecer nos últimos anos, ou pelo menos aquilo que se espera que venha a acontecer, se não houvesse, que viesse a acontecer, se não vier, se não houvesse nenhuma preocupação com a questão da descarbonização. E depois o cenário pultão e o cenário camisola amarela aparecem como cenários que procuram exprimir evoluções, evoluções, quer do ponto de vista da abertura da economia e do setor agrílico europeu e nacional ao exterior, quer no que respeita à evolução das dietas alimentares para cada vez mais dietas mais saudáveis e menos, digamos, menos, mais baixo carbono, e finalmente também uma maior ou menor especialização e diferenciação ao nível das importações e das exportações. Para além disso, considerou-se também, pode passar, Anabela, os aspectos relativos à evolução da política agrícola comum. No que respeita à política agrícola comum, o essencial daquilo que se admitiu é que no cenário e fora de pista as alterações que se estivesse a introduzir seriam muito reduzidas relativamente àquilo que era a situação na altura. No cenário pultão haveria uma alteração já mais significativa na composição do sistema de pagamentos direto aos produtores. Considerando a possibilidade de implementação uma estratégia de promoção que isso exigisse a introdução de pagamentos aos feriais, que estão, aliás, a ser considerados no âmbito do PEPAC, e que haveria um reforço dos apoios, ou melhor, uma certa substituição dos apoios diretos ao rendimento, por apoios mais à adoção de diferentes tecnologias mitigadoras de emissões e ainda também de investimentos diretos que fossem favoráveis a essa mesma inovação e essas mesmas transformações tecnológicas. E o cenário camisora amarela era já uma alteração mais radical daquilo que poderia ser a política agrícola comum, e essa alteração mais radical era começar a fazer-se uma substituição que tenderia a ser integral relativamente aos pagamentos ligados à produção, e substituindo esse tipo de apoios, sobretudo por apoios à gestão de risco e à estabilização de rendimentos e também à inovação e ao investimento, e para além de haver uma crescente importância relativamente àquilo que venha a ser considerado do ponto de vista das medidas agroalimentais e clima. É interessante verificar que, em certa medida, aquilo que, e o Bruno depois poderá referir-se a isso, que este PEPAC é uma coisa e outra, não é? Talvez mais próximo do cenário de polusão do cenário de camisola amarela, mas de qualquer maneira já com alguns elementos, nomeadamente do despeito à importância de atribuir às questões relacionadas com o ambiente, nomeadamente com o aparecimento dos regimes ecológicos, maior do que aquela que nós aqui considerávamos no cenário brutal. Avancemos. Do ponto de vista de cada um dos dois setores, aquilo que se procurou fazer foi tentar exprimir, ao nível da evolução das áreas das culturas agrícolas, culturas temporais, culturas permanentes, e prazos e pastários permanentes, aquilo que poderia vir a acontecer no âmbito de cada um destes diferentes cenários. Eu não vou perder muito tempo aqui, tenho à frente uns quadros que talvez sejam mais úteis para mostrar o que é que foram as opções consideradas. O mesmo em relação, pode avançar, em relação ao efetivo animal, em que também se apostou numa evolução do efetivo, que em certa medida reflete, e sobretudo aquilo que nós estávamos a considerar como podendo vir a acontecer no âmbito da política agrícola comum e também no âmbito da procura de produtos alimentares, se bem que essa procura de produtos alimentares no mercado interno seja em grande medida também ter que ser equacionada no contexto do mercado mundial e, portanto, das possibilidades de colocação destes mesmos produtos no mercado externo e de recorrer também às importações. Do ponto de vista das tecnologias, deixo mais para a frente, mas basicamente aquilo que nós considerámos foi que havia um conjunto de medidas mitigadoras e sequestradoras que eram mais ou menos conhecidas, se bem que nem sempre fosse muito fácil medir aquilo que podia vir a ser o seu impacto e que nos diferentes cenários nós considerávamos que podiam ter evoluções cada vez mais significativas, ou seja, o seu âmbito de aplicação e a sua eficácia iria aumentando à medida que nós passávamos do cenário fora de pista para o poltão e depois do poltão também para o camisola amarela. Há aqui um aspecto que vale a pena desde já sublinhar é que relativamente ao seminário camisola amarela nós admitimos em relação a todos estes aspectos que até 2030 ele teria uma evolução semelhante ao cenário em poltão. Portanto, no fundo, a questão das diferenças que podem aqui surgir relativamente àquilo que nós neste momento poderíamos deduzir que pode vir a acontecer do PEPAC até 2030 não são muito significativas na medida em que no essencial aquilo que nós admitimos para o cenário em poltão não é muito diferente daquilo que acaba por, no essencial, estar a ser proposto e considerado no âmbito do PEPAC. Avancemos. Temos agora aí uns quadros. Esses quadros vale a pena depois quem tiver interesse sem deborçar-se sobre ele analisar. Já só vou apresentar as questões relativamente ao cenário em poltão e em relação ao cenário em camisola amarela. E o que nós temos aí era aquilo que nós prevíamos como... Peço desculpa. Nós prevíamos que poderia vir a acontecer relativamente à área ocupada por culturas temporárias, culturas permanentes e depois pastagens permanentes, que nós aqui tínhamos as pastagens melhoradas e as restantes pastagens permanentes, não é? Fundamentalmente as chamadas pastagens permanentes pobres. E não... Exageradamente sobre isso, de qualquer maneira e sem grandes detalhes. Aquilo que eu acrescentei aí foi a variação nos últimos 10 anos e nos últimos 20 anos. E no fundo, essas variações vêm por serem em períodos diferentes do 20-50, não é? Pusemos isso, variações de taxa média anual. E o que se verifica é que aquilo que se considera que pode vir a evoluir é de uma maneira geral mais favorável daquilo que aconteceu nos últimos anos. Do ponto de vista das áreas, com alguns casos muito significativos, que era o facto de se admitir que com a estratégia para os cereais, com o aumento das áreas de regadio, com o reforço dos apoios ligados aos cereais, poderíamos assistir a um aumento relativamente significativo na área, por exemplo, dos cereais para grãos. Mas, ao mesmo tempo, no caso dos forjeiros temporários, uma evolução mais negativa. Mas, se virem as evoluções em termos de taxa média anual, verificarão que não há diferenças muito significativas em relação, antes pelo contrário, aquilo que se previa relativamente ao futuro, no Plutão, era mais favorável do que aquilo que aconteceu na última década ou nas últimas duas décadas. Em relação ao efetivo pecuário, avance, as questões são relativamente semelhantes. As variações que nós prevemos para as vacas leiteiras, para o cenário em Plutão, são variações que, anualmente, bastante inferiores àquelas que se ficaram nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, que têm sido acompanhadas, sobretudo, por ganhos de produtividade. Em relação às vacas leitantes, a mesma coisa. Apesar de se falar muito na questão de que haveria uma preocupação, uma tentativa de reduzir o efetivo, não foi isso que foi considerado no âmbito do roteiro. A mesma coisa em relação aos outros bovinos, aumentos, no caso dos ovinos e caprinos, muito baseados na ideia de que eles podiam ter um papel muito importante na ocupação do território, e nomeadamente na prevenção dos incêndios rurais, ganhos nos suínos, e ganhos também ao nível das aves. Portanto, no fundo, do ponto de vista do cenário Plutão, as projeções feitas são projeções que, depois, se compararmos com aquilo que nós temos ao nível dos últimos anos, não há grande diferença, a não ser no caso das vacas leitantes, em que nós estávamos a prever evoluções menos favoráveis do que aquilo que aconteceu nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos. No caso do Plutão, a situação é um pouquinho semelhante, as variações são um pouco mais acentuadas, mas, mais uma vez, se nós compararmos com aquilo que aconteceu nos últimos 10 anos e os últimos 1.000 anos, que era em relação às culturas, às áreas ocupadas pelas culturas temporárias e permanentes, os pratos são variações que são menos negativas relativamente ao futuro do que aquelas que sucederam nos últimos anos, o mesmo acontecendo em relação a santo pó seguinte, no caso do camisal amarelo, em relação aos efetivos e as quebras. E, portanto, no fundo, no caso, por exemplo, das vacas leitantes, nós admitíamos que depois de uma quebra até 2030, a situação não se alteraria muito depois até 2050. Portanto, no fundo, havia aqui uma certa estabilidade do ponto de vista da evolução, que nós admitíamos que resultaria mesmo, pelo facto de haver quebras nos apoios ligados, acabaria por ser compensado por outro tipo de apoios que podiam vir a ser beneficiados, fundamentalmente pelas funções de natureza ambiental e climático, que o efetivo pecuário, e sobretudo o efetivo pecuário extensivo, pode vir a desempenhar no âmbito do nosso setor agrícola. E, portanto, foram estes o conjunto de hipóteses, pode avançar, que nós considerámos, e logo os primeiros resultados que nós obtivemos do ponto de vista da evolução das emissões, a conclusão a que a gente chegou é que se nos limitássemos a fazer este tipo de alterações e não admitíssemos modificações do ponto de vista das práticas agrícolas e das tecnologias no sentido da mitigação das emissões e do sucesso de carbono, aquilo que aconteceria é que haveria um aumento das emissões. E, portanto, não bastaria considerar a evolução normal, mesmo nos casos em que essa evolução fosse um pouco mais radical, que era no meu caso o camiselo amarelo, para conseguirmos obter ganhos relativamente significativos ao nível da descarbonização. Vale a pena aqui sublinhar que nunca no âmbito do setor agrícola, aliás, como também no setor industrial, se pôs como hipótese que se iria atingir uma neutralidade. Aquilo que se pretendeu, e verificar se era possível ou não, era atingir uma neutralidade ao nível da economia portuguesa. E aquilo que se tentou foi que todos os setores tivessem um contributo mais ou menos significativo que essa neutralidade. Que, em alguns casos, eram contributos que se consideram que eram possíveis ser muito significativos, que era o caso, nomeadamente, da energia, e o caso dos resíduos, mas que, em relação a outros setores, nomeadamente ao caso do setor agrícola e do setor industrial, a ideia é que haveria ganhos possíveis, no sentido de reduzir emissões, no sentido de sequestrar carbono, mas que esses ganhos, como podemos ver, nunca serão suficientes para conseguir que o setor tenha a neutralidade, nem se pretende que isso seja, nunca foi um objetivo, a não ser em relação ao caso do setor florestal, que logo à tarde se vai conversar aí também, não é bem nada a cabo, em que, sim senhor, esse sim, pelas suas características se considerava que iria ter uma capacidade de sequestro que se fosse devidamente acarinhada e apoiada, enquadrada, poderia vir a servir como forma de compensar a impossibilidade prática, digamos, de conseguirmos, nos outros setores da economia, chegar à neutralidade. Em relação às medidas descarbonizadoras que se consideram, há quatro grandes tipos de medidas, são essas que eu aqui, vos apresento, são medidas que promovem a redução das emissões, são chamadas medidas medicadoras, aquelas que contribuem para a acumulação de óxido de carbono, o CO2, desculpem, na vegetação e nos solos agrícolas, são medidas sequestradoras, medidas que encorajem os consumidores a optar por dietas alimentares de baixo carbono, e medidas que contribuam, não sei se com as tais bandeirinhas que há bocadinho o Luís referiu, e medidas que contribuem para a redução das perdas ao longo das cadeias de produção e dos desperdícios alimentares por parte dos consumidores. Na abordagem que nós fizemos, fundamentalmente, realçámos e considerámos, quantificámos, se quiserem, a questão das medidas mitigadoras e a questão das medidas sequestradoras. Os aspectos relacionados com uma evolução favorável da dieta alimentar, no sentido de dietas mais saudáveis, se quiserem, e também mais baixo carbono, e também aquelas que têm a ver com a redução das perdas e dos serviços, perdícios, surgiram mais sob a forma da narrativa que fizemos, daquilo que são os vários cenários, do que propriamente, no que diz respeito ao conjunto das medidas que introduzimos, no sentido de perceber que impacto que isso podia vir a ter sob a trajetória das emissões ao longo das próximas décadas. Pode avançar. As medidas mitigadoras que tiveram a ver com a eficiência de alimentação animal, pois são diferentes, mas vou já mostrar um bocadinho mais à frente e mais detalhadamente as medidas mitigadoras e sequestradoras. Professor, já passou os 20 minutos. Ai, meu Deus. Então, pronto. Então, salto. Avancemos. Tenho que apresentar resultados. Dão-me 5 minutos. Sim, sim. Mas é só para ter noção que já passou os 20 minutos. Quer dizer que estou a falar demais. Então, avancemos. Não vale a pena. Isto é uma identificação, só que ficam num conjunto de práticas que poderão vir, que eram, se considerarmos, que poderiam ser utilizadas do ponto de vista dos vários medidas mitigadoras e sequestradoras relativamente a cada uma das diferentes origens de emissões, no fundo, de fermentação etérica, que são difluentes, solos agrícolas, cultura do horror e queima de resíduos agrícolas. Mas aquelas que nós acabámos por considerar, que estão aí nesse quadro e devidamente quantificadas, foram uma melhoria na eficiência alimentar dos animais, uma gestão mais eficiente dos influentes pecuários, a agricultura de precisão, considerando aí três níveis tecnológicos diferentes, para os quais se consideraram possibilidades de poupança ao nível do azote utilizado, a agricultura de conservação ou regenerativa, as pastagens permanentes e melhoradoras, e a agricultura biológica. A agricultura biológica aqui surge mais como um elemento importante para a questão da economia circular do que propriamente do ponto de vista de mitigação ou de sequestro de carbono. E, portanto, foram estas as medidas e com estas hipóteses relativamente à evolução, no caso do cenário em poletão e do cenário em camisa de aromarela, quer da percentagem do aumento de eficiência, num caso e no outro, da eficiência das duas primeiras, quer na área que ficaria a agricultura de precisão, naqueles três níveis tecnológicos, na área a porem a agricultura de conservação, pastagens permanentes e a agricultura biológica, que nós consideramos. Avancemos. Estes são agora, vou-lhes mostrar um conjunto de resultados, são quadros grandes, mas que têm a seguinte intenção. Primeiro, é só para chamar a atenção que nós fizemos os cálculos de acordo com aquilo que o NIR exige, que era o cálculo para a agricultura. E aqui é entendido a agricultura como o conjunto das atividades vegetais e animais, não incluindo as pastagens permanentes. As pastagens, e para as pastagens, estão no âmbito do NIR e, portanto, daquilo que são a proposta de metodologia de limitação setorial do IPCC, estão juntas às florestas no chamado OCLUF, no Land Use and Energy and Forestry. Nós considerámos que isso era uma de limitação que não tinha sentido nenhum e que, sobretudo, penalizava muito aquilo que é as possibilidades que a agricultura tem de contribuir para a redução de emissões, na medida que uma parte significativa, como eu irei mostrar, é possível sobretudo através do sequestro de carbono e, nesse caso, aquilo que a gente considerou foi que fizemos em simultâneo os cálculos para a agricultura e para o setor agrícola, que foi aquilo que nós entendemos que seria o resultado de, aos resultados da agricultura, apresentarmos aqueles que têm a ver com a evolução associada com o melhoramento das pastagens permanentes, quer sejam naturais, quer sejam semeadas. e, por outro lado, apresentamos aí também considerando o resultado sem medidas descarbonizadoras e com medidas descarbonizadoras. Portanto, sem medidas mercantiladoras, este facto, não se vá sem consideração, nenhuma daquelas medidas podem contribuir positivamente para a redução de emissões ou para o aumento de sequestro. E, como verem, se viram aí nessa última coluna em termos de percentagens, relativamente à evolução entre 2020 e 2050, considerando fundamentalmente o setor agrícola, o que iria acontecer era que haveria aumento das emissões, no caso da fora de pista, uma redução, um aumento de emissões também no caso do peletão e uma redução da ordem só dos 12%, no caso da camisola amarela, que é aquela última, nós temos aqui, portanto, em cima o fora de pista, depois o peletão e depois o camisola amarela. E, portanto, aquilo que se pode dizer daqui é que, de facto, se não se fizer nada do ponto de vista de medidas descarbonizadoras, nada se ganha ou até se piora a situação e a segunda conclusão é que, numa perspectiva do setor de agricultura, o que interessa é trabalhar com o setor agrícola e não com a agricultura no sentido limitado do termo. No seguinte, o que nós aí temos já tem a ver fundamentalmente só com o peletão e com a camisola amarela e, basicamente, aquilo que vale a pena aqui chamar a atenção é que, em relação ao peletão, eu tenho aqui um problema que eu não vejo a última parte, é que, em relação ao cenário em peletão, olhando aí para a última coluna, o que é que nós aí temos? Temos os resultados sem medidas nenhumas, depois só com as medidas mitigadoras, portanto, aquelas primeiras medidas que contribuem para a redução de emissões e, finalmente, com o conjunto das medidas mitigadoras e as descarbonizadoras. E, no fundo, por aí vem que se nós tivermos um cenário em peletão, aquilo que nós conseguimos só com as medidas mitigadoras entre 2020 e 2050, é muito pouco, uma redução de 1,4%, e temos já uma redução da ordem dos 21%, se forem com as medidas mitigadoras e descostadoras, e que, no caso do camisola amarela, nós conseguimos uma redução da ordem já dos 20% com as medidas mitigadoras e quase 50% das emissões, se considerarmos para além das medidas mitigadoras as descarbonizadoras. Ou seja, aquilo que se considerou que seria a contribuição máxima possível do setor agrícola se reunissem um conjunto ótimos, quer do ponto de vista de evolução do setor, quer do ponto de vista das práticas agrícolas e tecnologias adotadas, aquilo que seria o mais favorável. Portanto, estão a ver, longe de se considerar que aquilo que seria necessário era atingir a autoridade carbónica. a contribuição seria reduzir do ordem de 50% que se admitia que era, aliás, pouco provável. Avançando, agora é um gráfico que podem ver que é exatamente representando todos esses diferentes tipos de resultados e, portanto, temos aqui a evolução que seria muito positiva se fosse nessa amarelo mais baixo, se fosse com as camisolas amarelas e o outro azul que seria com o peletão com as medidas todas, descabilizadoras. O seguinte é importante, e eu estou praticamente a acabar com esse seguinte, que é o que resulta do ponto de vista do peso que esses diferentes tipos de medidas foram ter. E aqui é basicamente me chamar a atenção que, de acordo com as hipóteses que nós fizemos, nossos pressupostos, de acordo com o tipo de medidas mitigadoras que nós utilizamos, de acordo com as estimativas dos seus impactos que nós utilizamos, o que de facto é decisivo do ponto de vista de uma contribuição do setor agrícola para a neutralidade carbónica tem a ver com o alargamento da área em agricultura de conservação e em pastalhas permanentes melhoradoras. Ou seja, um conjunto de medidas, de alterações do ponto de vista do sistema cultural, de práticas agrícolas que permitam contribuir para o aumento do teor de matéria agrânica no solo e para o controle da erosão que é fundamental para que nós possamos aumentar a capacidade de sequestro de carbono. Portanto, se virem por aí em termos do poltão é de 80%, é a última coluna, aquilo que é a contribuição que essas duas últimas medidas que são as descostradoras poderão vir a ter e no caso do camisola amarela é a mesma coisa, fica também à volta de 80%. Portanto, se nós não tivemos um conjunto de práticas adequadas do ponto de vista do aumento do teor de matéria agrânica nos solos no sentido de aumentar a sua capacidade de retenção de CO2, muito dificilmente nós conseguimos ter uma contribuição minimamente significativa para a descarbonização do setor agrílico e consequentemente uma descomprimuição. Os outros que vêm era basicamente mostrar as possibilidades de com uma evolução de tipo polotão polotão e mais com as medidas mitigadoras do camisola amarela o que é que se conseguiria obter e conseguia-se obter resultado um pouco mais favorável e finalmente o seguinte tem a ver com as questões relacionadas com a utilização de aditivos alimentares que nós não tínhamos considerado inicialmente no fundo mostrar que a margem de ganhos é significativa no caso do polotão é menos significativa no caso da camisola amarela porque também está um pouco dependente da evolução dos respectivos efetivos. O ponto seguinte só resumindo na ausência de medidas descarbonizadoras pelo setor agrícola não vai haver vai haver mesmo um impacto negativo nas emissões praticamente em todos os casos as medidas mitigadoras não vão ser suficientes para assegurar um contributo adequado as medidas registradoras é que vão ser decisivas e no centro dessas medidas descarbonizadoras irão estar aquelas que contribuem para o aumento de ormete orgânico e o controle da erosão dos solos agrícolas e é isso que do meu ponto de vista tem que ser levado em consideração no âmbito das medidas que agora irão ser apoiadas no contexto do PPAC e aquilo que vai ser importante é como é que essas medidas vão ser desenhadas e até que ponto é que vai ser eficaz ou não a sua implementação e eu ficava por aqui passava a palavra ao Paulo obrigado professor obrigado por esta desculpa por ter ultrapassado o tempo mas o Bruno agora compensa estou destranado Bruno depois desta volta a Portugal em biciclete vamos ver então se a camisola amarela vai para o PPAC ou se fica no pelotão tens de ligar o microfone já a lugar também saudar a CAP o Bruno Luís Mir em organização saudar os meus colegas de painel e todas as pessoas que estão a assistir técnicos de agricultura irei apresentar um conjunto de intervenções que já é do conhecimento das associações de agricultores eu recordo que esta sessão quando foi marcada em princípio já estaríamos em consulta pública do PPAC e portanto teriam condições de apresentar as medidas detalhadas que são postas à consulta pública tendo sido adiada essa consulta que irei apresentar aquilo que já é do conhecimento das associações de agricultores de forma resumida e sistematizada eventualmente para chegar a um público mais vasto que não são as associações e por isso vou dar início à apresentação está a andar devagarinho não se está a ver nada por não está-se a ver preto preto não sei o que é que aconteceu aqui agora vê-se o já peço desculpa tinha que começar tinha que começar pelo último slide portanto explica-se a mais aqui por uma questão só até porque a apresentação depois vai ficar disponível toda a lógica da intervenção que enquadra as medidas mais diretamente ligadas com os efeitos ambientais e que fazem parte da arquitetura do PEPAC da lógica de intervenção aqui e é só recordar que a integração de objetivos ambientais e climáticos não é uma novidade na PAC já vem das décadas e vai seguir nos próximos décadas também que se seguem portanto em particular neste PEPAC provavelmente depois com o desenvolvimento da estratégia do Prado ao Prato e outras estratégias no âmbito ambiental talvez depois com metas mais precisas que provavelmente irão ser introduzidas ou tomadas pelo menos em consideração nos próximos anos isto era mais ou menos aqui o conjunto de documentação que vai ser relevante para o desenho da PAC em termos aqui resumidos o lema proposto para o novo ciclo de programação da gestão ativa de todo o território baseado na produção agrícola florestal inovadora e sustentável que resume algumas das questões que o Luís Mira falou no início é necessário continuar a produzir Portugal precisa de produzir temos um déficit alimentar considerável temos também um déficit comercial também apresentável do ponto de vista econômico é importante Portugal desenvolver a sua produção e deverá fazê-lo de forma sustentável e respeitadora do ambiente até para podermos continuar a ter produção alimentar por muito tempo e posto isto iria apresentar a arquitetura global em princípio é que tem estado a ser apresentada pela senhora ministra e pelo diretor-geral do planeamento a organização das intervenções do PEPAC temos quatro eixos dois no primeiro pilar e dois no segundo pilar sendo que no primeiro pilar isto diz respeito apenas ao continente e o segundo pilar tem também as regiões autónomas temos um primeiro eixo com medidas tiradas para o rendimento e sustentabilidade temos quer as medidas mais diretamente de apoio ao rendimento quer os ecoregimes e depois as intervenções setoriais fazem também da parte do primeiro pilar e que são a continuação das que existem agora como o segundo pilar teremos as medidas de agroambientais investimento o risco o conhecimento uma continuação de estruturas políticas já existentes e depois também a continuação das medidas de apoio ou chamámos mais de abordagem territorial integrada que incluem o LIDA regadivos e outras medidas mais dirigentes a estas acrescentar-se são ainda as medidas da Sousa e da Madeira este aqui é o quadro em princípio mais completo e que será conhecido à consulta pública quando ela for implementada mas penso que não fugirá muito deste aqui dentro deste as medidas mais utilizadas para o carbono relacionadas pelo carbono são as chamadas medidas da arquitetura verde e que estão aqui marcadas e que estão digamos espalhadas pelos vários eixos que ou seja não estão não temos um eixo da arquitetura verde tantas medidas acabam com efeitos ambientais diretos espalhadas por um conjunto de intervenções diversificadas não está ali marcado mas também como já aqui foi referido há ali pagamentos ligados que têm um efeito ambiental territorial importante as ajudas à população extensiva aliás elas existem neste momento para terem sido justificadas a comissão pediu mesmo para nós demonstrarmos o efeito que essas medidas tinham em termos ambientais e territorial quando foi justificado que existe uma coincidência entre territórios onde estão os efetivos de vacas e de ovelhas que coincidem com os territórios onde os solos são mais pobres as condições de poluvisidade e desinsolação são fortemente negativas para a agricultura existem ricos de justificação física e humana portanto essas medidas de apoio direto à população extensiva são medidas que também têm importância neste tema Agora para a intervenção portanto a descrição com o pormenor possível neste momento do que será proposto ou aposta à discussão pública e manteria esta parte mais prática digamos desta intervenção Nós temos a arquitetura verde tem digamos quatro eixos um é a condicionalidade a nova condicionalidade que engloba as regras do greening do quadro atual nós teremos os regimes ecológicos no primeiro pilar temos um conjunto de medidas agroambientais também ainda no segundo pilar outras medidas de apoio ao investimento outras formas de apoio como por exemplo as zonas convencionantes naturais que também são importantes em termos de ambiente e cura no primeiro pilar que os ecoregimos são em grande medida o objetivo foi procurar medidas que abrangessem um universo de agricultores de áreas e de utilizações do solo bastante ampla temos uma preocupação de criar-se medidas anuais e que são importante dizer uma abrangência grande portanto o sal para a agricultura portuguesa temos depois as medidas agroambientais medidas mais focadas em algumas áreas ou em alguns objetivos e que são medidas plurianuais e portanto obrigarão como acontece atualmente a compromissos de 5 anos na condicionalidade e só aqui passar muito por alto algumas alterações que foram introduzidas portanto a questão da rotação de culturas que recupera de certa forma a diversificação que já existia no greening atualmente as percentagens minas dedicadas a áreas não produtivas e estas são as alterações principais que são introduzidas na condicionalidade e que são transversais a todo o conjunto de medidas nomeadamente a todas as medidas de superfície em relação às medidas os ecoregimos vamos ter continuado a agricultura biológica em princípio ficará quer na sua componente conversal que é a manutenção no primeiro pilar e é uma certa medida a continuação da medida que já existe relativamente à produção integrada haverá uma evolução grande que ainda não é totalmente conhecida nesta data mas do que é conhecida haverá uma passagem grande de recomendações da pródia atual para obrigações portanto um aumento dos compromissos há também uma divisão relativamente às superfícies as pastagens deixam de incluir ou estar incluídas nesta medida e passarão e ficarão autonomizadas neste ecoregime que acaba por ser também terá características novas embora seja também venha no seguimento das medidas pastagens da pródia atual passará de qualquer forma a ter mais obrigações com este plano de gestão do pastoreio e fertilização com um conjunto de análises que passarão a ser parte deste plano e que serão obrigatórias portanto esta será uma desnovidade é uma medida que pode ser importante em termos de roteiro de carbono como o professor Avila já também referiu em relação ainda a estas medidas de ecoregimes temos aqui três medidas novas duas delas em particular com relevância nesta matéria a questão da promoção da fertilização orgânica portanto o objetivo é fazer a valorização dos ecolentes pecuários uma medida relativa à eficiência alimentar ou que é denominada eficiência alimentar o objetivo é mudar a alimentação animal substituição de rações que permitam menores emissões por parte dos animais são uma medida muito inovadora e provavelmente até ao final da sua aprovação no final do próximo ano poderá ainda vir a ter um conjunto de evoluções em função da própria evolução do conhecimento científico nesta matéria e depois uma medida também de práticas promotoras de diversidade como é que o regime e que terá em efeito menos direto aqui nesta questão particular do carbono agroambientais haverá uma continuidade de algumas medidas como o uso de quente da água embora com alteração dos compromissos uma medida nova que é importante nesta matéria que é das pastagens biodiversas o objetivo é ter aqui compromissos para este tipo de pastagens com características especiais e também acompanhados de planos que estão esta é uma novidade as medidas montadas e lameiras são a continuação daquilo que já existe atualmente a medida do mosaico terá alterações e que ocorrerão em princípio já em 2022 no período de 2022 com a inclusão sobretudo da classe de culturas permanentes e que esperemos que seja uma medida com uma adesão maior por parte dos potenciais comerciários do que tem sido a medida atual depois depois outras medidas também de continuidade já existente a cementeira direta e o elevamento as culturas permanentes o perseguirão também as raças autóctones e o conservação e melhoramento de recursos genéticos animais são medidas na continuidade das que já existem e este é o conjunto de intervenções que está em princípio que tem sido discutido com as populações da organização e várias organizações quer agrícolas quer ambientais ou outras representatividades sociais e que neste momento é o que podemos apresentar não estou em condições de predizer os valores que vão ter estas medidas ou os envelopes financeiros a que estão associados Obrigado Bruno obrigado pela explicação eu queria dizer às pessoas que se tiverem questões que coloquem no Key & Day as perguntas e respostas e depois no final da ação veremos as questões que aí estão e colocaremos aos participantes aos pessoas que estão a fazer as apresentações Constança agora é a sua vez Bom dia a todos em primeiro lugar queria agradecer à ACAP pelo convite em nome da AgriCert pois estamos aqui presentes e cumprimentar os restantes oradores o professor Francisco Cavileiro o doutor Bruno Guimas e o moderador o engenheiro Luiz Mira tenho uma pequena apresentação sobre a Pucária Baixo Carbono que é uma certificação desenvolvida pela AgriCert e para quem não conhece a AgriCert somos uma empresa que atua no controle e certificação de produtos alimentares agrícolas ocupários e florestais desde 2000 e que atuamos em mais de 20 países nos 4 continentes e tivemos uma equipa multicultural com mais de 50 técnicos especializados atuamos nos produtos tradicionais modo de produção biológico modo de produção integrado certificação ambiental do greening ainda fazemos a certificação do oferencial Global Gap e Bio Suisse atualmente encontramos-nos em processo de acreditação para a norma da qualidade del ser de ibérico e por último surgiu a Pucária Baixo Carbono desta forma para perceberem um bocadinho o que é a Pucária Baixo Carbono achámos importante responder-vos a 4 questões que são qual a razão da criação desta certificação quais as mais valias em que consiste e quem é o público qual primeiro a ideia da certificação Pucária Baixo Carbono surgiu no seguimento da polémica acerca da responsabilidade da agricultura mais precisamente na Pucária no agravamento das alterações climáticas e também devido ao grau de exigência dos consumidores que têm vindo a aumentar visto que estão a ficar mais preocupados com a origem dos alimentos e com o impacto ambiental da sua produção isto é através da agricultura assim a AgriCert tem como tem como objetivo primeiramente fornecer uma ferramenta de trabalho aos agricultores que permita perceber se estão no caminho certo de alcançar o objetivo da descarbonização e para além disso acrescentar valor aos produtos provenientes de uma pecuária sustentável e também estimular os agentes económicos a participar ativamente na descarbonização outro dos nossos objetivos é permitir aos produtores que disponham do nosso certificado que consigam aceder a mercados voluntários de carbono para isso já nos encontramos a trabalhar com várias entidades desta forma a pecuária a baixo carbono consiste num balanço de carbono da exploração agrícola esta imagem é o resumo do que consiste a nossa certificação e os fatores que temos em conta temos em conta a fermentação entérica que ocorre durante o processo digestivo dos animais através das emissões de metano a gestão de influentes pecuários contribuiu com a emissões de óxido nitroso e metano e que está associado ao tratamento e armazenamento destes os solos agrícolas que emitem também óxido nitroso e está emissões diretas e indiretas e que estão relacionados com processos de nitrificação e desnitrificação do solo que aumentam com a deposição do estrum na pastagem as escalagens e as aplicações de oreia que no sol também levam a emissões de dióxido de carbono e para além destas emissões que são as consideradas pela APA como responsabilidade da agricultura nós achámos que faria todo o sentido introduzir também as emissões provenientes da utilização de maquinaria agrícola e no que diz respeito ao sequestro de gases com efeito estufa temos em conta o sequestro pelas árvores e pela pastagem biodiversa rica em luminosas o nosso cálculo do balanço de carbono a exploração os dimitos da exploração são consideradas as fronteiras do nosso estudo por isso nós só consideramos as emissões do sequestro que ocorrem dentro da exploração assim para obtemos o balanço de carbono às emissões de dióxido de carbono equivalentes subtraímos o sequestro de dióxido de carbono equivalentes em que nós nos baseámos na metodologia do IPCC e por sua vez a APA que a APA utiliza para a realização do NIR para os cálculos das emissões pela fermentação entérica estando em plantes pecuários sols agrícolas talagem maquinaria agrícola e ainda das pastagens biodiversas ricas em luminosas e o sequestro de carbono pelas árvores baseámos-nos na metodologia do ICNF que é na realização dos inventários florestais pretendemos ainda no futuro integrar o sequestro pela matéria orgânica do sol visto que o sol e por sua vez a matéria orgânica é o principal reservatório de carbono do planeta como por sua vez isso que eu vou já concluir agora este quadro são quatro explorações que nós já certificámos que vem dominadas exploração A B C e D são explorações diferentes e eu queria que percebessem por exemplo a exploração A que não tem árvores e que tem um efetivo pecuário um pouco mais elevado que os outros mas que tem uma área elevada de pastagem biodiversa consegue ainda sequestrar carbono as outras explorações são explorações relativamente digamos normais para pastora extensivo com encabeçamento comum com aros mas que não dispõem de pastagens biodiversas estas também conseguem fazer sequestro de carbono assim o nosso público-alvo são explorações agroecuárias mais precisamente explorações em regime extensivo e deixo-vos agora um pequeno vídeo de testemunho dos nossos produtores que já obtiveram a certificação de de um e e e e e e e e Estamos no Conselho de Monte Mornovo, na freguesia do Ciborro, numa exploração familiar. Esta exploração localiza-se no Conselho de Castelo Branco, na freguesia de Malpica do Tejo. A exploração localiza-se em elvas, mais propriamente na herdade do freixo. É explorada pela Sociedade Agropecuária Imaculada da Conceição. O grupo Monte do Pasto tem cerca de 2.600 hectares. As nossas explorações localizam-se no Baixo Alentejo, que seguem desde o Conselho de Ferreira do Alentejo, Cuba e Alvito. Movimentamos cerca de 700 hectares. Desenvolvemos a atividade com as vacas de carne, um efetivo de 250 animais, ovinos de carne, 250 ovelhas produtoras e um efetivo pequeno, mas que faz questão de manter, que são os porcos alentejanos. Faz um total de cerca de 700 hectares. Temos as três espécies animais na exploração, bovinos, ovinos e suínos, os suínos em regime de montanheira. É constituída por 215 hectares de superfície agrícola útil. Neste momento temos cerca de 1.400 vacas reprodutoras, divididas por 7 herdades. Nos últimos tempos, a aquária, no geral, tem sido muito acusada de ser poluidora, da produção animal, nomeadamente a produção dos bovinos e ovinos, ser causadora de emissões de carbono. A imagem que têm de nós é que somos um setor poluente. E, antes, pelo contrário, a maneira como nós produzimos em Portugal, nomeadamente no extensivo alentejano, além de ser neutro em carbono, serve ainda como sumidor de carbono, digamos assim. A certificação da aquária de baixo carbono fazia todo o sentido, porque facilmente as nossas explorações se enquadram nesta perspetiva de mostrar à sociedade civil que realmente os nossos produtos têm origem nas explorações em que os agricultores respeitam o ambiente. A certificação PVC, para nós, é uma forma de diferenciar ainda mais, uma vez que estamos a trabalhar num mercado de produto diferenciado. Esta certificação vem exatamente provar o contrário. Ou seja, este modo de produção, o pecuário extensivo, na realidade, pode permitir o sequestro de carbono e gerar um produto altamente diferenciado a esse nível. Nós, inicialmente, quando nos demos conta que existia a possibilidade desta certificação, contactámos, portanto, a AgriCert, a entidade certificadora. Foi um processo muito simples e até relativamente rápido, desde o primeiro contacto, desde que contactámos a AgriCert, para nos dar mais informação acerca desta certificação. O apoio dado pela AgriCert foi fantástico, da mesma forma como apresentaram o projeto. No âmbito da nova PAC, no âmbito da nova PEPAC, no âmbito daquilo que, eventualmente, vai ser o futuro dos apoios à agricultura, a preocupação com o ambiente está lá. É uma maneira de mostrar e de fazer ver ao consumidor final que nós estamos, além de muitas outras, com uma preocupação ambiental bastante pertinente. futuro, confiança, inovação, sustentabilidade. Obrigada. Obrigada a todos. Espero que tenham gostado. Obrigado, Constância. Se estivesse num seminário, tinha ouvido palmas agora no fim. Assim, não ouve palmas. Bom, muito obrigado aos três pelas magníficas apresentações. Vamos ver aqui as questões que já apareceram para as colocarmos. A primeira, dirige-se ao professor Avileiros, como foram calculadas as emissões de gases com efeito de estufa e quais os pressupostos para o seu cálculo? O Jerónimo Corpo Real. Professor. Isso precisava de bastante tempo para explicar, não é? Mas, de qualquer maneira, basicamente, elas baseiam-se naquilo que são as metodologias propostas pelo IPCC e que são adotadas pela APA. São basicamente esses, e que são diferentes, relativamente a cada uma das diferentes rúbricas consideradas. Normalmente envolvem ou a área ocupada por esculturas, ou o número de animais e um conjunto de coeficientes que são estimados e propostos a nível internacional relativamente às emissões, de acordo com as características dos animais, ou de acordo com o tipo de adubos, ou com a intensidade da fertilização feita. A parte de sequestro, os dados que nós utilizamos, já têm mais a ver, no que diz respeito à agricultura de conservação e às pastagens, com trabalhos desenvolvidos entre nós, quer por parte de um trabalho que foi feito no Alqueva, e que a Agroger colaborou, e que teve a contribuição do professor Mário Carvalho, no sentido de calcular para um sistema cultural que integre as diferentes práticas capazes de permitirem ganhos de termo de matéria orgânica e reduzir perdas, aumentar os ganhos e reduzir as perdas, e que tínhamos chegado à conclusão que havia a possibilidade de sequestrar cerca de 3,4 toneladas de carbono por hectare ano, nesse tipo de sistemas de agricultura, e no que diz respeito às pastagens, quer sejam as pastagens naturais melhoradas, na perspectiva que o professor Mário Carvalho as considera, e que as tem vindo a implementar, que envolve uma correção dos solos concorretivos de calcário e lomítico, e depois uma adubação por fósforo, ou também a parte daquilo que é proposto pela terra-prima e que tem vindo a ser aceito pela APA, no nome das chamadas pastagens biodiversas, ricas em leguminosas, e que em ambos os casos, aquilo que se considera que pode vir a ser o sequestro é da ordem dos 6 a 6,5 toneladas de carbono por hectare ano. Um aspecto que vale a pena aqui referir, e que vem um pouco na linha daquilo que são as propostas do PPAC, e que eu considero que apontam na direção certa, e que agora a grande questão é como é que nós vamos identificar corretamente quais são as práticas mais adequadas, e como é que vamos garantir que essas práticas vão ser adotadas. Há um outro aspecto, que é o aspecto de como é que isso vai ser medido, e até que ponto é que no cálculo do balanço de carbono a nível nacional, portanto no âmbito do NIR, elas vão ser levadas em consideração. Por exemplo, relativamente às pastagens, que nós consideramos que há possibilidade de sequestro, muito para além do sequestro que neste momento está a ser certificado ou está a ser considerado no âmbito das pastagens biodiversas, e que é possível ir mais longe no que diz respeito às outras pastagens naturais, neste momento isso não é reconhecido pela APA e pelo PCC, e portanto tem que haver aqui um trabalho importante no sentido de chegar a essa conclusão. Mesmo também aquilo que foram os cálculos que nós chegámos relativamente à agricultura de conservação, também não há nada que o certifique. E portanto o risco que a gente corre é, e estamos a promover um conjunto de práticas, que são práticas que vão ter que ser aceitas, do ponto de vista da Comissão, como sendo práticas que correspondem àquilo que é a concretização com o sucesso do objetivo específico 4, mas que depois, quando nós fizemos o nosso balanço anual, elas não são contabilizadas desse balanço anual, e portanto elas não vêm a ser consideradas no esforço que nós iremos realizar no sentido de fazer. E se o não forem, a contribuição do setor para a neutralidade carbónica vai ser uma contribuição quantificada de uma forma muito insuficiente e muito incompleta. Portanto há aqui um trabalho paralelo a desenvolver o Ministério da Agricultura junto da APA, e que tal qual como aquilo que o Bruno referiu, que eram as evoluções que podem ser conseguidas no âmbito de uma quantificação dos aspectos mais associados com a eficiência alimentar, também tem que ser garantida aqui relativamente ao sequestro. Mas, se quem estiver interessado em saber estas formas de tal, pode entrar em contato comigo e eu, por lhe enviar, aliás recentemente nós fizemos uma formação com necessidade nova, relativamente, exatamente, a todos estes aspectos de como se calculam no âmbito do NIR e do PCC, se calculam todas estas emissões. Obrigado, professor. As duas próximas perguntas são para a Constância. A certificação relacionada com o balanço de carbono tem contribuído para o aumento do preço ao produtor? Essa é uma primeira questão. A segunda, os valores de sequestro de carbono que a Constância apresentou nas quatro propriedades representam o sequestro total ou somente o sequestro adicional sobre a baseline após a implementação das medidas melhoradoras? E dentro desta questão, em quanto tempo é promovido o sequestro apresentado? É uma pergunta do Luís Unas e a primeira era da Margarida Mota. Constância. Então, primeiro, a certificação tem contribuído, há um produtor neste momento que já comercializa os seus produtos com o nosso selo, da Pocária Baixo Carbono, e nós estamos a trabalhar com os agrupamentos de produtores nesse sentido, para existir um aumento do preço dos produtos com o nosso selo. Relativamente à outra pergunta, os valores apresentados nos quadros são o sequestro total no ano que temos ali em conta. E não são tidas em conta as medidas melhoradoras, aquelas contas e os valores são apresentados só com base no que as produrações dispunham, digamos assim, o efetivo pecuário, a pastagem melhorada ou não, e a contabilização do coberto arbóreo. Obrigado. Vamos às próximas perguntas, do Paulo Canaveira. Agradeço as apresentações e ponho três questões. Quanto ao roteiro de naturalidade carbónica, propriamente dito, como poderemos vir a melhorar a análise que foi feita no roteiro da naturalidade carbónica 2050 em futuras revisões? É a primeira questão. Nomeadamente, seria possível considerar outras práticas benéficas para além das que foram consideradas e também se seria possível considerar na quantificação a existência de sinergias e trade-offs nas outras emissões. Exemplo, trade-offs pastagem pecuária ou emissões de solo versus consumos de combustíveis, fertilizantes e resíduos. Esta é a primeira questão, para a professora Vilege. A segunda questão, quanto à implementação do roteiro da naturalidade carbónica, como podemos melhorar a nossa capacidade para prever e monitorizar o impacto das políticas adotadas para a redução de emissões ou aumento de sequestro? A terceira é para a constância, certificação pecuária de baixo carbono certifique exatamente o quê? Um balanço anual negativo, que foi já explicado, do total da exploração ou uma comparação, agora aparece-me aqui, ou uma comparação de um benchmark melhor que o mínimo de X. Professor, vamos começar por si. Eu tenho com saco, já não me lembro muito bem o que é que o Paulo quer dizer. a primeira é quanto ao roteiro da naturalidade carbónica, propriamente dito, como poderemos vir a melhorar a análise que foi feita no roteiro da naturalidade carbónica de 2050 em futuras previsões. Nomeadamente, seria possível considerar outras práticas agrícolas benéficas, para além das que foram consideradas, e seria possível considerar na quantificação a existência de sinergias e trade-offs com outras emissões? Eu penso que sim, que é possível. Acho que há muito a melhorar em relação quer à questão da eficiência de alimentar animal, não é? Porque, quando nós considerámos considerámos com base num conjunto de contribuições que se conheciam e hoje em dia houve uma evolução já do ponto de vista científico muito maior e em curso e, portanto, eu acho que aí vai ser possível melhorar os indicadores utilizados e, portanto, no fundo, a quantificação da redução de emissões possível. A mesma coisa em relação à gestão de influentes, que acabou por ser posicionada de uma forma relativamente limitada e que poderá vir a ser melhor articulada com a questão da utilização para o aumento das renovações orgânicas. Relativamente ao sequestro, a questão que eu levanto é um pouco aquela que eu já há pouco aqui levantei, é que, de facto, sabe-se relativamente pouco do ponto de vista dos resultados e aquilo que se sabe das experiências existentes existem ainda limitações quanto à forma como elas poderão vir a ser utilizadas para, digamos, oficializar, digamos, a sua utilização. Aí eu acho que há um trabalho importante a fazer-se e que poderá ser feito em paralelo com a preparação. Em relação ao futuro, para além dessas melhorias que possam vir a ser introduzidas do ponto de vista das diferentes formas de cálculo da mitigação possível e do sequestro, tem a ver com a evolução que se prevê que possa vir a acontecer no efetivo. Aquilo que a gente verificou dos resultados obtidos é que evoluções diferentes ao nível das ocupações culturais e dos efetivos usuários têm consequências diferentes no que diz respeito ao efeito sobre mitigação ou sobre o sequestro. E, portanto, essa parte. Obrigado. Constância? Relativamente a esta pergunta, a certificação pecuária baixo carbono, como eu já tinha dito, certifica as explorações agropecuárias. O nosso certificado é emitido quando uma exploração obtém um balanço de carbono negativo, isto é, há sequestro, ou um balanço de carbono neutro é igual a zero. Não certificamos quando há emissão. Acho que... Vem aqui outra pergunta do José Rico é se contabilizam as emissões de CO2 de uma exploração sobre a aquisição de rações, palha ou outros alimentos externos à propriedade? Nós, neste momento, encontramos-nos a desenvolver, juntamente com o Politécnico Porto Alegre, um projeto do PRR para tentarmos incorporar esta parte na nossa certificação, a questão das emissões relativas à aquisição de alimentos externos à exploração. Nós, neste momento, só contabilizamos o que ocorre dentro da exploração quando os alimentos são produzidos dentro dela. Mas, no futuro, queremos enquadrar esta parte juntamente com a matéria orgânica do sol como agente sequestrador. Ok, obrigado. Vocês só certificam ou fazem também tipo um aconselhamento? Nós também podemos fazer o aconselhamento. Ok. Uma pergunta mais para o professor Avilés do José Martins. Dentro dos tipos de agricultura de conservação e regenerativa, tem vido a ser questionada a viabilidade da agricultura do carbono, carbon farming, como um sistema que permite, a partir de práticas de sequestro de carbono nos solos, o melhoramento dos mesmos com mais valias a curto e médio prazo. Seu recentemente um guia elaborado pela União Europeia relativamente a este tipo de agricultura. De acordo com as alterações climáticas e da forma a mitigar os efeitos negativos para as nossas culturas, não seria um tipo de agricultura que devia ser apoiado? É a pergunta. Professor. Pois nós, agora o professor Avilês ficou sem rede, não vai conseguir responder à pergunta. Vamos ver mais algumas questões. Está aqui uma pergunta para o Bruno Dimas. Por razão é eliminada a mobilização na linha que permite uma melhor sementeira em solos que depois do inverno mantém uma temperatura muito baixa e dificultam a emergência das culturas e também para culturas como o girassol garante a viabilidade económica da cultura. Bruno. A primeira pergunta para mim eu não vou conseguir responder, mas eu relativamente isso, eu não tenho ideia que, a não ser as práticas que foram eliminadas, são aquelas que passaram a ser foram eliminadas enquanto medida paga, foram as que passaram a ser integradas como obrigatórias por exemplo na condicionalidade, não é o caso, mas eu penso que se calhar quando forem divulgadas agora as fichas mais completas com a descrição das medidas poderemos confirmar isso, de qualquer forma fico com a questão e se for o caso depois eu contarei. Obrigado, Bruno. Agora para a constância, já trabalham na certificação para emissão de créditos de carbono, é a primeira questão, e a segunda, do ponto de vista de mercado, que impacto tem para os produtores? Nós, como eu disse na apresentação também, nós estamos a começar a trabalhar e a tentar que o nosso certificado permita aos produtores entrarem para os mercados voluntários de carbono para conseguirem ser remunerados pelo carbono sequestrado, ainda estamos em processo de acreditação e, desculpe, qual é que era a outra questão? É, do ponto de vista do mercado, que impacto tem para os produtores dessa certificação? Se tem uma mais-valia no preço ou se ainda não conseguem fazer? Neste momento ainda não conseguem fazer, só há um produtor que está a vender os produtos com o nosso selo, já estamos em, como eu disse há bocado, estamos a falar com os agrupamentos de produtores para que, por exemplo, animais que vão ao leilão também possuam o nosso selo e que sejam valorizados por isso, mas neste momento o mercado ainda não está ainda não está a reagir da forma que gostávamos a permitir um aumento, um acréscimo de preço aos produtores e é uma certificação muito recente, começámos há pouco tempo, mas esperemos que, e o nosso objetivo é que os produtores possam ter mais, muitas mais valias com a nossa certificação. Também acho que sim, acho que é uma questão de dizer com algum operador no mercado conseguirem essa mais-valia. Uma questão também do Jaime Pissarra, o FID9 está a trabalhar na questão das emissões versus eficiência de alimentação animal e temos o GoEfluentes no qual vamos apresentar resultados em um roteiro dia 14 de dezembro. Infelizmente, há alguns aditivos bastante promissores do ponto de vista científico e que ainda não estão autorizados na União Europeia. Tem de existir políticas coerentes para que atinjam os objetivos? Isto é mais um comentário do que uma pergunta. À luz do roteiro e dos impactos, estão previstas verbas e políticas de apoio à transição? Antes de ter para o Bruno. Estão a ter em conta eventuais impactos do Green Deal e do Farm to Fort para a realidade portuguesa? Bruno. A pergunta era sobre o roteiro de peró, mas de qualquer forma, nós, uma das medidas previstas no, poderá vir a integrar o PEPAC, que são medidas para incentivar a alteração da alimentação animal, nomeadamente através de rações que induzam menos emissões. Como o Jair me refere, de qualquer forma são medidas que estão, aliás, nós há dois anos quando começámos a pensar mais concretamente em medidas PEPAC e hesitávamos sequer em falar desta medida porque parecia ainda longínquo o tempo em que era possível produzir rações, digamos, em escala que pudesse comprovadamente reduzir as emissões, isto tem vindo a evoluir, mas a própria incidência neste momento ainda tem um grau de, digamos, de incerteza razoável, mas estamos a fazê-lo. Precisamos de saber melhor a possibilidade dessas novas rações reduzirem ou em porcentagens ou que poderão reduzir as emissões e, portanto, isso também é importante para perceber o valor das medidas e o que pode ser ou que faz sentido ser utilizado nessas matérias. Mas sim, mas é das, digamos, dos assuntos que virá certamente fazer parte da nova PAC. Bruno, mais uma questão que está aqui. Se é previsível de alguma forma se venha a verificar alguma ajuda diretamente relacionada com a retenção de carbono certificada que venha a ser realizada nas explorações. Achas que é possível? Isso é uma, digamos, isso é uma questão da operacionalização, por exemplo, as metodologias foram aqui apresentadas pela Constância se no futuro puderem ter, digamos, uma 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 aceitação generalizada e precisa admito que se possa criar uma ajuda mais concreta ao sequestro de carbono e tendo como referencial os valores das emissões nomeadamente por base dos leilões ou outra metodologia poderia haver uma condição para fazer uma relação digamos entre o valor financeiro da neste caso do sequestro e o que se pretendia atingir mas penso que neste momento é prematuro ou pelo menos quando saiba não existe ainda um conhecimento que permita aplicar de forma generalizada estas metodologias de qualquer forma são as áreas fundamentais em que temos que trabalhar nós temos aliás tentado promover um estudo estamos a arranjarmos verbos para poder de forma generalizada e extinguindo diferentes sistemas de produção perceber em que medida é que cada um deles pode contribuir para o sequestro de carbono nessa fase admito que sim que seja possível fazer ajudas com a ligação mais direta às e-mail neste caso ao sequestro Obrigado vamos só vem aqui uma pergunta ainda que vem no bate-papo para a constância o exemplo que mostrou com árvores está relacionado com a fruticultura não, não está mas você responde da sua experiência é expectável que a fruticultura de peras e maçãs seja muito sequestradora? Pronto como o Luís disse não está são nós as árvores são as enheiras e sobreiros as que tivemos em conta relativamente à fruticultura a minha única experiência foi com oliveiras e eu considero que seja um bocadinho difícil de considerar o sequestro numa árvore fruteira por causa da questão das podas porque são árvores que sofrem muitas podas por isso todo o carbono que elas sequestraram por exemplo nos ramos vai ser retirado a partir do momento em que são podadas e o nosso estudo teve só em conta as asenheiras e os sobreros que são as árvores principais do montado do extensivo ok está respondido a Nabela tem aqui para terminar duas questões Nabela obrigada bom dia a todos bem-vindo professora Vileiro de volta já o que temos connosco eu tinha duas questões uma para o professor e outra para o três para o Bernadimas e para a Constança professor relativamente à evolução pelo menos que já conhecemos de 23 27 que é um bocadinho no caso dos pagamentos ligados do cenário fora de pista e face às potenciais ajudas que também já estão que foram identificadas aqui pelo Bruno Dimas acha que como já foi aqui referido numa das questões numa revisão deste roteiro poderia alterar alguma coisa nomeadamente na evolução dos efetivos e na evolução das áreas de pastagem o que é que o que já conhecemos até agora poderia alterar não sei se faço já as três questões ou se as duas faço também já ao Bruno Bruno relativamente a esta questão que foi tão evidenciada da importância da incorporação de matéria orgânica nos solos quando foi quando houve uma discussão antes pré-PEPAC sobre as análises SWOT dos diferentes setores foi evidenciado e todos os problemas dos custos de contexto e das dificuldades burocráticas e não só e dos entraves que havia na pecuária nomeadamente para a gestão de influentes e nomeadamente para a valorização agrícola dos influentes pecuários e posso dar como exemplo por exemplo desde 2014 que estamos a discutir a alteração à portaria da gestão de influentes como sabe exige a quem utiliza matéria orgânica proveniente da pecuária para a valorização agrícola que se façam um licenciamento classe 2 do REAB isto é um exemplo mas nós não vimos até agora na apresentação do PPAC grandes medidas que fossem de fazer face a estas dificuldades que muitas vezes teoricamente as ajudas e esta interligação fazem todo o sentido do ponto de vista técnico-científico também mas depois muitos dos produtores embatem nestas dificuldades administrativas de contexto de custos e de grandes dificuldades depois de aplicar estas técnicas era só essa questão pronto a constância era saber quantos produtores as explorações já tinham nesta certificação até ao momento obrigado Obrigado Professor É sempre possível fazer alterações porque isto são previsões relativamente àquilo e à medida que vamos avançando e que se vão modificando as condições e os fatores que irão ser determinantes de qualquer maneira aquilo que me parece mais importante tem a ver com a forma como no diagnóstico do PPAC se considerou este objetivo específico e de uma maneira geral aquilo que se enquadrou dentro deste objetivo específico está na linha daquilo que me parece ser um conjunto de tendências de evolução que não se irão alterar significativamente ou não se terão alterados significativamente em relação ao ponto de partida A questão agora é um bocadinho quais é que são as metas que se pretende vir a atingir o que está um pouco ligado essas metas por exemplo são muito importantes do ponto de vista de que áreas é que se pensa que poderão vir a ser elegíveis do ponto de vista da gestão de solos no caso as pastagens ou as pastagens biodiversas ou na conservação da agricultura e conservação portanto elas não penso que vão sair muito fora daquilo que foram as hipóteses que se puseram no âmbito do roteiro e sobretudo eu acho que na minha interpretação aquilo que o roteiro procurou mostrar é que havia condições que permitia alcançar ganhos significativos do ponto de vista quer da redução de emissões quer do ponto de vista do sequestro de carbono com um conjunto de medidas que se pudessem considerar como sendo as mais adequadas com o conhecimento existente na altura portanto eu não vejo que haja grandes mudanças em relação a questão que se põe aí um bocadinho penso eu que é uma discussão em torno daquilo que a certa altura eu introduzi porque considerei que era uma das alternativas possíveis que era a possibilidade de se retirarem as ajudas ligadas no caso os prémios portanto às vacas alitantes mas compensá-las por via dos ecoregimos como neste momento essa questão não se põe portanto a opção é no sentido de manter essas prémios e além disso ainda para já a opção também é de que os regimes ecológicos não tenham pagamento de stop-up tenham basicamente uma compensação de redução de rendimentos ou de aumento de custos esta questão nem se põe portanto não penso que tenha muito significado portanto aquilo que me parece que é importante é que se identifique bem quais são as medidas que de facto as práticas que de facto podem em princípio conduzir a redução de emissões ou um aumento de sequestro e arranjar formas de podermos ir acompanhando e monitorizando essa situação e eu penso que se nós conseguimos arranjar essas formas seria interessante que a curto prazo conseguíssemos associar às medidas que vão ser introduzidas uma avaliação que não se limitasse a ser uma avaliação como as nas práticas passasse também a ser uma avaliação como as nos resultados e uma vez esses resultados poderem ser medidos isso tinha um pouco a ver com uma questão que tinha sido posta anterior a partir desse momento nós podemos ter uma digamos uma forma de valorizar adicionalmente o produtor pelo facto de se ter comprometido com atingir esses mesmos resultados e eu penso que a pouco e pouco vai ser possível fazer isso e vai ser importante fazer isso porque me parece ser a única maneira de garantir que há de facto um aumento de sequestro ou que há uma redução de emissões porque senão aquilo que vamos ter é uma surpresa vamos ter um conjunto de práticas que a gente acha que sim vão ter resultados e que depois ninguém vai levar em consideração porque esses resultados não são comprovados e portanto do ponto de vista do IPCC e do ponto de vista da APA eles não vão vir a ser manifestados nos outros e aí claro que todos os trabalhos que são feitos no âmbito das certificações e dos levantamentos etc sendo um pouquinho diferente porque no fundo é muito na linha do pH de carbono de uma exploração podem ser contributos úteis e interessantes e não tenho mais nada para dizer Posso? Posso? Sim, sim, sim A questão que a Ana Bela está relevante é muito relevante que é a questão da operacionalização das intervenções das medidas ou seja a medida esta maternidade é que Concepção e esbarro em entragos burocráticos que permitam que seja eficaz e que estão levantadas com os licenciamentos e que em particular no que se for à medida que procuramos um tratado de incremento da fertilização orgânica depara-se com eventualmente essa dificuldade é um assunto que temos aqui até discutido neste momento como a medida não é pública portanto não tem esses pormenores vamos ver como é que vai ficar mas é uma questão que é relevante temos aqui já discutido e se houver e penso que deve ser áreas em que a consulta pública poderá ser útil realmente enviarem sugestões e críticas ao modelo que venha a ser apresentado porque realmente há questões práticas que funcionam mal podem não ser às vezes o veículo mais adequado para tornar as medidas eficazes Ok, obrigado só para terminar aqui um esclarecimento do Paulo Canaveira sobre a questão da fruticultura é expectável que a cultura seja sequestradora durante a fase de crescimento mas sem valores espetaculares por causa da questão das podas a acumulação faz-se nos troncos principais e em raízes contudo este sequestro será sempre revertido com emissões quando o pomar for arrancado para substituição ou seja haverá um ciclo de 10 a 20 anos de sequestro e um ano de fortes emissões tem mais informações sobre biomassa em pomar neste endereço que é deixado aqui no bate-papo queria agradecer a todos os três oradores e também àqueles que colocaram questões acho que foi uma sessão bastante esclarecedora sobre este tema da retenção de carbono obrigado a todos e até uma próxima sessão hoje da parte da tarde temos uma sessão sobre a questão do sequestro de carbono nas florestas para quem estiver interessado e já se tenha inscrito muito obrigado e até logo obrigado a tarde um abraço a todos e aí e aí e aí e aí Obrigado.